Nós temos um vídeo aí, Clebinho, um cidadão, bandido na verdade, doidão, foi pra cima da polícia, andou murro nos policiais, nós temos imagens aí, é, desse vídeo divulgado, pra quem tava na festa, começou ali uma briga, a polícia foi olhar pra em TV, quando chegou, meu amigo, o cara partiu pra cima dos policiais, deu murro e nós temos imagens... Mas deram uma surra boa nele, não? Foi conduzido, teve que dar, porque não ia apanhar, né, Luiz? Polícia, os policiais... Bota aí, Clebinho, acaba de ir apanhando, pra deixar de fazer isso. Nós temos um vídeo aí, do momento, olha aí. A festa rolando, Tia Chuelo, Arraiá do Povo. Aí, ó, olha o momento, partiu pra cima da polícia, bufete vai, e ele brabo, sozinho, ó, olha. Ei, pega. Tá vindo pra cá, tá vindo pra cá. A polícia teve que usar alguns disparos de advertência, pra o suspeito se entregar, mano. Até o momento que disparos tiveram que ser feitos, o cara tava agressivo. Cabaceiro, né? Antigamente a polícia dizia, mão na cabeça, o cara ia. Agora não, vai pra cima da polícia. O cara respeitava, né? Ele respeitava. É porque não tão dando uma apisa nesses cabaceiro vergonha. Antigamente se respeitava a polícia. Remédio de doido é outro doido. Antigamente bastava ver um aviator, o cara corria pra dentro de casa. Tirar o sossego da família tudinha brincando, né, rapaz? O cara destrói uma festa. E se enche o cu de cano ou de droga, vai fazer essas palhaçadas. Pois é, nas imagens aí, ó, é possível ver o exato momento que ele partiu pra cima do sargento ali da polícia militar. Mas deve ter levado uma surra boa também. Deve ter levado. Tem errado. Eu voto, sei que sim. Agrediu, né, os policiais. Muito doidão, né? Misturado aí cana. Uns três chutos bem seguros nos ovos, pronto. Acabou. Fica bem bonzinho. Fica bem ladrão. Foi detido, conduzido à delegacia, vai responder pelo crime de agressão aos policiais militares. Luiz, durante o final de semana, o deputado estadual Luiz Eduardo se envolveu em um grave acidente. Dudu. Isso foi pela manhã, na entrada de Macharanguape. Nós temos imagens aí. Parece que ele estava errado. Pelas primeiras informações, ele teria cochilado. Ele disse, eu estou errado, mas eu não sou... É, parece que teve uma discussão, né? Foi entre ele com... Foi duas carretas, dois caminhões. Dois caminhões. Nós temos imagens desse grave acidente. Graças a Deus, não se feriu, mas foi um... Aí, galera. Um impacto. Muito forte, um acidente grave. Foi ser uma bomba. Há informes que ele teria cochilado. Pelo menos são essas informações. Foi na madrugada? Nas primeiras horas da manhã do sábado. Logo cedo, esse acidente acabou acontecendo ali na... Pra quem vai pra Macharanguape. As estradas já são esburacadas. O cara vai viajar de madrugada, rapaz. É muito difícil. Meu Deus do céu. É importante casos como esse, alguém... Acabou o carro. Leva alguém que estiver cansado, que dirija, né? Paga cem reais, a pessoa não dirige, pronto. Aí, é... Nasceu de novo, podemos dizer assim. Porque ele bateu de frente com dois caminhões. É. Mas deu um prejuízo muito grande ao povo dos dois caminhões. Não tem quem ir a pagar. Ele não, né? Ele deve estar adaptado. Mas e os outros dois? É, se não tiver seguro... Não tiver seguro... Complicado. SOS e rastreamento. 9, 9, 1, 9, 1, 6, 5, 6, 5. A polícia civil está investigando esse caso. Mas as primeiras informações são essas que ele teria cochilado. São esses os primeiros relatos que chegaram pra nossa equipe. Em conversa da nossa equipe com o Luiz Eduardo, ele disse que está bem. Penas escoriações, dores no peito. Os motoristas e os dois caminhões envolvidos no acidente também estão bem.